Música O estado da arte de hoje navega pelos ares, pela terra e pelos mares que desenham a história natural do nosso planeta que acumula centenas de milhões de anos em fósseis e demais vestígios que dão os sinais de como a vida existia por aqui ao longo de muitas eras. Música E se a viagem de hoje passa por diferentes períodos da vida na Terra, uma parada obrigatória é a visita ao Museu de Ciências Naturais da UFPR, ligado ao setor de ciências biológicas da Universidade, que dispõe em seu acervo de exemplares das áreas de zoologia e da paleontologia, que também são utilizados com frequência pela comunidade científica. Música Então, sigam na rota com a gente, porque a partir de agora nós vamos desvendar todos os caminhos da evolução no planeta a partir das coleções científicas do Museu de Ciências Naturais da UFPR. Música É, é isso mesmo. Referência na área das ciências biológicas e de história natural no estado do Paraná, o Museu de Ciências Naturais foi inaugurado em 1994 e é um grande exemplo do que a união entre ensino, pesquisa e extensão pode fazer pela Universidade. E justamente para nos ajudar a caminhar pela área expositiva do museu e entender o impacto das suas ações educativas e das coleções científicas é que contamos no programa de hoje com a visita do Fernando Sedor, que é paleontólogo e coordenador do Museu de Ciências Naturais da UFPR. Com a gente também, a bióloga e professora Sibeli Dizaró, do Laboratório de Foraminíferos e Micropaleontologia Ambiental do Museu. E finalmente, a zoologa Elis Regina Ribas vai nos mostrar curiosidades do acervo. Eles serão os nossos guias pela trajetória do Museu de Ciências Naturais desde o seu início até os dias de hoje. O Museu de Ciências Naturais, ele iniciou-se, na verdade, formalmente em 1994, quando o professor Euclides Fontoura da Silva Júnior, cujo nome é dado, inclusive, para essa sala de exposição, a gente iniciou, primeiramente, com atividades extensionistas. Então, nós tivemos a vaga desse espaço, que outrora era a biblioteca. Quando foi construído o prédio novo para a biblioteca, nós deslumbramos que esse espaço seria ideal para se iniciar essas atividades extensionistas. Então, a gente começou de uma forma um pouco mais simples essas atividades e, posteriormente, ela foi ganhando corpo. E nós hoje temos um projeto, um programa, na verdade, de extensão, que está fazendo mais de 25 anos. E hoje ele se encontra formalizado na PROEC, na Proreitoria de Extensão e Cultura. O início dela já foi com uma ligação direta com a comunidade externa, em especial com as escolas de ensino médio e fundamental e também com os professores. Então, ao longo dessa história, no ano que vem, nós vamos fazer 30 anos, a gente teve, aproximadamente, mais de 160 mil alunos da rede pública de ensino fundamental e médio que fazem visitações e desenvolvem atividades com a gente aqui de uma forma conveniada, de uma forma estruturada. A sessão expositiva do museu conta com uma exposição permanente orientada pela evolução biológica dos seres vivos, com representantes de organismos da fauna e da flora com materiais preservados e expostos em meios líquidos ou secos. Então, o objetivo dessa exposição, na verdade, ela não é um museu no sentido tradicional, porque ela tem esse objetivo de atender os alunos de ensino médio e fundamental. Então, desde o início, o propósito principal era mostrar a diversidade de vida. E essa exposição é constantemente remodelada. Então, nós substituímos peças, material, réplicas, fazemos aquisições novas, mas o propósito principal é mostrar a diversidade biológica. E como é impossível, num espaço tão pequeno, a gente estruturar do ponto de vista evolutivo, nós organizamos de uma forma de mostrar o crescimento da complexidade em alguns grupos. Então, ela inicia-se com os fósseis, a parte paleontológica, para evidenciar para o visitante que o que nós conhecemos hoje tem uma história. E essa história, muitas vezes, vai há milhões de anos atrás. A história dos primatas, a história dos mamíferos, a história dos répteos. Todas elas são muito longínquas, são muito longas. E chamando a atenção também para aqueles grupos que se extinguiram. Alguns deles, inclusive, viveram durante muito mais tempo do que a própria história humana, mas hoje estão extintos. E muitos deles, inclusive, que fizeram parte da fauna sul-americana, ou da fauna brasileira, em termos atuais. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a história do Museu de Ciências Naturais da UFPR e da sua sessão expositiva, as ações educativas giram em torno do projeto de extensão Ciência Vai à Escola. Ele hoje tem uma série de projetos que estão vinculados a ele em áreas diferentes. E nós temos sempre uma rotatividade desses projetos. Atualmente, nós contamos com um projeto de paleontologia, inclusive, nominado de paleontologia Vai à Escola, porque nós desenvolvemos atividades, tanto internamente no museu, como nas escolas em especial. Nós, às vezes, colaboramos com feiras de ciências, com cursos de aperfeiçoamento de docentes, tanto externamente, quanto algumas atividades desenvolvidas aqui dentro do museu. Ao longo desse tempo, de vivência do museu, como eu falei, nós tivemos mais de 160 mil visitações que são agendadas. Então, em geral, quando essas atividades são voltadas para os docentes, nós temos que fazer toda uma programação e agendar, até para adequar com os calendários das escolas municipais e estaduais. E temos também um vinculado ao departamento de genética, com o professor Erasto Villabranco Jr., que desenvolve atividades voltadas a várias áreas da evolução. O museu é aberto ao público, irrestritamente, independente de visitações agendadas. Nós, infelizmente, não conseguimos abrir no final de semana, mas durante a semana toda ele é aberto. Agora, quando você tem um grupo maior de interessados para fazer uma visita em conjunto, nós, usualmente, pedimos um agendamento prévio, que pode ser feito via o site do museu, ou pelo telefone ou por e-mail, faz uma consulta, e sempre que possível nós temos a intenção de ter monitores nossos treinados, que colaboram na visitação, que participam, ajudam a esclarecer alguns aspectos que muitas vezes são um pouco mais difíceis de se simplesmente entender visitando o museu. Por acaso, vocês já ouviram falar dos foraminíferos? Pois é, o Museu de Ciências Naturais da UFPR conta com um laboratório especial para eles. E agora, a gente fica sabendo da sua real importância com a professora Sibeli. Esses organismos unicelulares, eles são normalmente bem pequenos, então esse material, ele foi realizado após 10 anos de trabalho, mais ou menos, na costa do Nordeste brasileiro. Então, aqui na universidade, não só eu, mas muitos outros pesquisadores, trabalham em pesquisa, e muitas vezes a comunidade não conhece o nosso trabalho. Então, nesse caso, é um grupo muito pequenininho, são organismos microscópicos, geralmente a gente usa lupas potentes para observar, mas alguns deles têm tamanho razoável, que a gente pode ver a olho nu, mas não vê detalhes, mas enxerga que eles estão ali. Então, o que a gente fez? Com o resultado dos trabalhos que a gente realizou, a gente fez um atlas que identifica várias espécies de foraminíferos que ocorrem na costa brasileira. A minha área de especialidade são esses grupos, os foraminíferos, que são esses seres unicelulares, que se parecem a uma ameba, mas vivem dentro dessas conchinhas. Então, com o excedente da pesquisa, as coletas no mar profundo, quilômetros de profundidade, são muito caras. Então, o que nós temos feito é, depois de terminar as atividades de pesquisa, sobra material que nós guardamos para contraprova, que às vezes é necessário, se alguém tiver dúvidas a respeito dos resultados, pode checar, mas também guardamos o excedente para produzir material didático. Então, existem atlas de foraminíferos de vários locais do mundo, mas tem muito pouco material de foraminíferos da costa brasileira. Esses animais vivem no fundo do mar, são foraminíferos bentônicos. E a gente, então, produziu um atlas com patrocínio da Petrobras. Então, aqui no começo do livro, a gente tem algumas informações de como que a gente coleta esse material, com as embarcações, lá no fundo do mar. E a gente coleta desde a região rasa, e nós conseguimos coletar até vários quilômetros de profundidade. Então, esse material que vem de uma profundidade muito grande, é um material que dificilmente os professores, e mesmo nós pesquisadores, temos acesso com facilidade, porque é uma coleta muito cara. Então, a Petrobras, quando ela vai explorar cada bacia sedimentar, para exploração principalmente de óleo e gás, eles fazem uma caracterização geral dessa bacia, com relação a todos os grupos animais que a gente já conhece, como os mamíferos marinhos, as tartarugas, os peixes, as conchinhas de molusco, gastrópode, etc. Outros organismos, como os equinodermos e tal, e também esses pequenos organismos, foraminíferos, que vivem no fundo do mar, e esses organismos também vivem na superfície. Então, é feito todo o levantamento das espécies, onde elas vivem, quais os tipos de ambientes diferentes que tem cada região dessa bacia sedimentar, e depois é feito todo um relatório sobre isso, para que eles comecem a pensar como eles vão fazer o monitoramento da exploração, para que, caso venha a acontecer algum acidente, qual seria a melhor maneira de mitigar, de proteger e de minimizar o impacto que, porventura, possa acontecer. Então, fizemos isso para que, na escola, possa ser abordado a utilidade que nós humanos damos a esses grupos de organismos, porque, independente da utilidade que nós damos, para a natureza eles têm a importância deles. Mas, para nós, eles são bons indicadores da idade das rochas, quando eles vão morrendo e se acumulando, e com a pressão, eles vão formando rochas no ambiente marinho, nas bacias oceânicas. E esse material, depois, ele vai ser pressionado, com altas temperaturas, vai litificar, litificar quer dizer, vai virar rocha. E aí, quando a Petrobras, por exemplo, vai fazendo prospecção para ver áreas que têm oportunidade de serem exploradas, na perfuração, a gente vai olhando a composição dessas rochas e olhando, principalmente, para esse grupo e alguns outros organismos calcários também, para a gente entender qual é o tipo de ambiente que existia ali e para a gente saber a idade também daquela rocha. Porque, por exemplo, aqui na costa brasileira, nós temos a exploração normalmente realizada nas rochas do mesozoico, que são rochas reservatórios que vão concentrar esse petróleo e mantê-lo, armazenar. Então, quando a gente está fazendo a exploração, nós vamos reconhecendo a idade, quando a gente chega nesses intervalos do mesozoico, a gente fica bem atento. Se já passou essa idade e a gente não encontra mais, a gente monitora e avisa, pode parar, daqui para frente é um gasto que não vale a pena, vamos partir para outra área. Em vida, esses organismos são bons indicadores da qualidade do ambiente, porque tem espécies que vivem em ambientes muito saudáveis e tem espécies que toleram ambientes poluídos. Então, se a gente conhece um universo de espécies que vivem em determinado local e a gente começa a perceber que aquelas saudáveis começam a diminuir e aumentam as outras, que indicam poluição, a gente começa a ter que ter mais atenção porque deve estar ocorrendo algum impacto. Dá para dizer que a base para a área expositiva brota do acervo científico, que conta com coleções de zoologia e paleontologia, que frequentemente são utilizados pela comunidade científica. E a Elisa Regina nos deixa por dentro de tudo. Aqui é a parte que é preservada também em via líquida, porque tem, então eu esqueci de falar, dois sistemas de preservação. ou a seco, que são os ossos, as peles e a parte líquida que você preserva a totalidade do animal ou parte do animal. Em geral, eles são, então, guardados por grupo, né? Cada grupo de peixes você guarda num frasco específico. A mesma espécie está no mesmo frasco, a gente numera o frasco. Isso está anotado tanto em planilhas digitais quanto por escrito para você poder resgatar o nome da espécie e os dados de coleção deles. Alguns invertebrados marinhos também não são muito comuns de serem vistos. Então, a gente tem material de todos os filos, tem aráquina daqui, por exemplo, tem aqui várias espécies de caranguejeira, né? E o material, ele também a gente pede muito o auxílio dos profissionais que estudam esses grupos animais, para que eles identifiquem para a gente corretamente as espécies. Aqui tem um oriço. Aqui nós temos a parte dos répteis. Esse aqui, por exemplo, são alguns exemplares de serpentes que elas foram coletadas já quando elas estavam na estrada atropeladas e foi feito um trabalho por colegas nossos coletando essa fauna atropelada e produzindo, então, um estudo sobre elas, aqui do litoral do Paraná. E uma coisa que é interessante falar sobre o acervo científico é que aqueles materiais que não servem para o acervo científico, eles vão para a coleção didática e são também expostos na exposição. Então, um museu, para que ele seja realmente um museu, ele tende a ter coleção científica, porque a parte que o público mais vê é da exposição, mas a exposição só tem aquelas peças porque tem uma coleção científica por trás, que é o material que a gente chama material excedente. Então, ele que sustenta essa visitação com as peças, porque ela veio do esforço dos pesquisadores que coletaram o material, trouxeram para a coleção científica e o excedente, a gente coloca as peças para a exposição. É muito satisfatório para nós, nós temos hoje alunos cursando biologia que outrora foram visitantes, quando eles estavam no ensino fundamental ou médio. E hoje nós temos, inclusive, docentes que estão aí no setor, que gostaram e se apaixonaram pelo tema, pela área, ainda quando em idade escolar, e que hoje dão essa satisfação de a gente saber que, de alguma forma, o museu conseguiu colaborar com a escolha que esse aluno acabou fazendo como uma escolha profissional para o futuro. Professor, o museu está aberto de segunda a sexta, de que faixa de horário? Aberto ao público é das nove da manhã até as 17h30. Fechamos uma hora para o almoço, das 12h30 às 13h30, para fazer limpeza, manutenção, mas para o público esse seria o horário, inclusive até para contemplar as escolas, que muitas vezes elas saem de um local muito longe, então até chegar aqui, então a gente abre nesse horário para poder facilitar as atividades. E vocês, o que acharam do nosso passeio de hoje pelas inúmeras possibilidades do Museu de Ciências Naturais da UFPR? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado do Arte vai ficando por aqui e até a próxima! O Estado do Arte vai ficando por aqui e até a próxima! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti